Maçã de elefante, fruta exótica e que alimenta com propriedades medicinais. A maçã de elefante, a de lênia índica, é conhecida popularmente como flor de abril ou árvore do dinheiro, ou também fruto da pataca. A planta é de origem asiática, mais precisamente da Índia, e veio para o Brasil possivelmente com a comitiva de Dom João VI. Como planta ornamental, foi espalhada pelo país em várias regiões, mas não é uma planta muito comum e nem muito conhecida pelos brasileiros. Também é pouco usada na nossa gastronomia. Ela é uma árvore ornamental, das folhas grandes, enrugadas, frutos grandes e de casca dura, que se organiza e se propõe como se fosse a cabeça de um repolho. Os frutos, depois de formado, se assemelham a um coco verde. Ela é conhecida como árvore do dinheiro. Por quê? Quando ela flora, as suas flores abertas são bem grandes e pode se colocar uma moeda dentro da flor. Quando a flor se fecha, a moeda fica retida dentro do fruto. A história diz que Dom Pedro, com o objetivo de fazer uma trollagem, uma brincadeira entre seus amigos, ele pegava várias patacas, que era a moeda da época, e colocava dentro da flor. Elas fechavam como um repolho, formando assim um fruto com a moeda dentro. E ele mandava para seus amigos ali na corte portuguesa. Consegui-se dizer, essa terra é tão boa que aqui as árvores dão dinheiro. Daí vem-se a expressão, árvore que dá dinheiro ou fruto que dá dinheiro. A polpa, a semente e a casca possuem excelentes fontes de proteínas, carboidratos e aminoácidos. Em alguns países, ela é consumida na alimentação e para tratamentos fitoterápicos. Por exemplo, no Panamá, o fruto é muito utilizado para problemas de reumatismo e também como alimentação. Na Indonésia, a fruta é misturada com mel e ingerida no café da manhã. Na Tailândia, já tem o costume de alimentar-se das folhas, como se fosse uma salada, na Índia também. Muito apreciado pelos indianos e utilizado também na medicina indiana. A maçã de elefante, ela tem várias formas populares de preparar fitoterápico com elas. Estudos e pesquisa feita com a maçã de elefante comprovam uma ação terapêutica em tratamento de dores musculares, em caso de inflamações e ainda como analgésicos, no tratamento de reumatismo, artrose, artrite e outras doenças. A fruta tem muitas propriedades benéficas para a digestão, para acabar com vermes intestinais e melhorar a desinteria. É uma receita básica, é misturada a fruta com mel e cominho, ajuda no tratamento de diarreia e má digestão, muito usada pelos indianos. Possui também propriedades laxativas. O suco misturado, num preparo com açúcar e água morna, purifica o sangue e o aparelho intestinal. O uso das folhas melhora a dor de garganta, inflamações, dores respiratórias e tosse. Na Índia, o suco da fruta é muito utilizado para tratamento de febres e também consumido como cardiotônico. Segundo a crença popular, alguns preparam o efeito com a fruta, batendo simplesmente ela com um pouco de água no liquidificador, suficiente para que consiga funcionar o aparelho. Coloca, armazena a água com batida, com fruto, num recipiente de vidro, deixe curtir mais ou menos uma hora e passa, basta passar o preparo no local dolorido. Também se pode fazer tintura à base de álcool na proporção de 20 gramas da fruta com 100 ml de álcool e guardar por 15 dias em um recipiente, deixar num lugar escuro, longe da luz solar, depois envasar num recipiente spray e aplicar nas dores musculares ou na junta. Só lembrando que as plantas medicinais não substituem o acompanhamento médico em altas doses, pode ser prejudiciais para a saúde. Aí vale uma dica, né? Para quem quer fazer uma brincadeira com os amigos, se tiver uma árvore próxima, no mês de abril, coloca uma moeda na flor e deixa ela fechar. Depois presenteia alguém com aquela moeda, chamando de árvore do dinheiro. Se você gostou dessas informações, vamos compartilhar, vamos fazer prosperar essa árvore na vida de outras pessoas. Tchau, tchau, tchau.